Ela não pensou, não acreditou Fosse imenso, ele se calou Não quis magoar seu coração A vida seguiu, o tempo passou E era tão normal Ele prometeu, ela perdoou Mas nada foi igual E ela foi embora Ela não vai voltar Ele não acreditou no fim E o amor foi se apagando assim Mas ele não chora E diz o tempo vai curar Ela não acreditou no fim E o amor foi se apagando assim Ela não notou Que ela se perdeu No caminho Ele não ligou Sempre acreditou Que era eterno A vida seguiu O tempo passou E era tão normal Ele prometeu Ela perdoou Ela perdoou Mas nada foi igual E ela foi embora Ela não vai voltar Ele não acreditou no fim E o amor foi se apagando assim Mas ele não chora E diz o tempo vai curar Ela não acreditou no fim E o amor foi se apagando assim E aão Eh.. Ohua.. A vida subiu O tempo passou E era tão normal Ele prometeu, ela perdoou, mas nada foi igual E ela foi embora, ela não vai voltar E não acreditou no fim, que o amor foi se apagando assim Mas ele não chora, e diz o tempo vai curar Ela não acreditou no fim, que o amor foi se apagando assim Ela foi embora, ela não vai voltar E ele não acreditou no fim, que o amor foi se apagando assim Mas ele não chora, e diz o tempo vai curar Ela não acreditou no fim, que o amor foi se apagando assim Valeu, show me ver Vem pra cá 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 Legenda Adriana Zanotto